Música A estrada russigleno para a colheia de condição que dificulta o movimento do transporte na comunidade. Timor-Leste, o Cunhante, não é um ano, mas a comunidade continua a ler com a infraestrutura básica. A comunidade pós-administrativo-atulia A, município Fill-Bera de Daune, a ler com a condição estrada, em uma好em que se agilhe de condição de direções de tradução. A comunidade digita com a Sousa Sasan e a Vila, em Udan Lorlorund, que povo Haswaru. O O O O O O O O que é que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? E aí, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?